Pessoal, o smartphone usado nessa análise foi gentilmente enviado pela loja EFox. Eles vendem esse e vários outros aparelhos incomuns no Brasil e enviam novamente pra cá. Confiram aí o site e o Facebook da EFox pelos links que aparecem na tela. Vamos pra análise então! Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje vocês conferem minha análise do iNil V7, um smartphone intermediário que tem algumas especificações muito interessantes, como uma câmera de 16 megapixels com sensor Sony ou os pouquíssimos 5.9 milímetros de espessura. A iNil é mais uma das fabricantes chinesas que não são muito conhecidas por aqui, mas que já lançou modelos que chamaram a atenção por aquelas bandas lá. E assim que você pega esse smartphone de frente, nem dá pra ter aquele pensamento de ser uma coisa xing-ling da China, porque a telona de 5 polegadas causa uma boa impressão. Embora nas laterais ele tenha um acabamento com uns parafusinhos que eu pessoalmente não admiro muito não. Por falar nas laterais, o botão de ligar e desligar fica à esquerda da tela, o que é diferente do padrão ocidental de smartphones Android, e isso pode causar uma certa confusão no começo. Uma última menção sobre o visual vai pro botão Home, que é uma luzinha suave que caiu muito bem, e a resposta aos comandos é boa também. A tampa traseira consegue ser mais fina que as usadas pela Samsung, o que é um ponto não muito positivo, principalmente pra quem gosta de celular pronto pra pancada. E uma coisa curiosa é que atrás dela você descobre que os dois slots pra chip são de padrões diferentes. Um deles é pra micro SIM e o outro é no padrão grandão comum mesmo, uma coisa rara hoje em dia. E também tem um slot de cartão micro SD pra expandir a memória interna, que é de 16 GB. A tela, como eu falei, tem 5 polegadas e a resolução é de 1280x720 HD, o que pra mim já é suficiente pra se ter uma boa definição de imagem. Só que o que me causava mais desconfiança era a qualidade da imagem desse painel, que nas especificações é IPS. E olha, vou dizer uma coisa, isso foi uma bela surpresa. Eu inclusive posso dizer que o painel desse smartphone é mais vívido do que o de um Moto G da vida, porque os pretos são escuros, as imagens são bem definidas e também rola uma tonalidade meio fria, mais puxada pro azul, que me agrada pessoalmente. Embora, é claro, isso possa ser alterado com um software qualquer que você baixe no Google Play. Passando pra parte do desempenho, a gente tem aqui um chip quad-core da MediaTek com 2 GB de RAM e um chip gráfico um pouco velho, que é o Mali-400. O processamento em si não é nada demais, inclusive eu posso dizer que essa CPU da MediaTek ainda não tá no mesmo nível de uma Snapdragon da mesma categoria. Mas os 2 GB de RAM, esses sim, fazem um bem enorme. O resultado prático é que a operação do sistema em si é extremamente rápida, com aplicativos abrindo e fechando sem reclamar, uma coisa bem próxima do que a gente vê num Zenfone 5, que também tem 2 GB. Já em relação à performance em jogos, ela só foi aceitável em minha opinião. Eu testei aplicativos pesados como o Asphalt 8 e o Modern Combat 5 e justiça seja feita. Ele rodou ambos com um belo nível de gráficos e tudo mais, só que o frame rate, ou em português a taxa de quadros da imagem, tava um pouco abaixo do padrão com que eu tô acostumado. Ou seja, principalmente no Modern Combat 5, eu percebi que a velocidade de resposta da mira ficou um pouco mais lerda que o comum e isso afetou um pouco a precisão da jogabilidade. E esse efeito aconteceu mesmo depois de eu ajustar a sensibilidade dos controles lá no menu de opções. Agora vamos falar sobre as câmeras. A traseira tem 16 megapixels com sensor Sony e isso já foi suficiente pra me deixar muito interessado. Só que, galera, na prática, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela com isso. Eu percebi que ela pode fazer fotos muito boas na claridade, com uma definição que não fica devendo pra nenhum smartphone conhecido, mas, ao mesmo tempo, do nada, ela também sofre com um efeito de, vamos dizer, embaçamento. Isso mesmo, algumas fotos, mesmo no claro, perdem um pouco a definição. É algo como se a gente tivesse dado uma baforada de leve na lente. E quando a gente fala de fotos no escuro, aí é que isso acontece mesmo, tanto em fotos quanto em vídeos. Então, por causa desse efeito embaçamento aí, eu diria que, na prática, apesar dos 16 megapixels e apesar do sensor Sony, a gente não tem aqui um conjunto que se iguala ao de um Sony Xperia da vida ou ao de um bom celular da LG, de forma alguma. Já sobre a câmera frontal, ela curiosamente tira fotos a 5 megapixels, o que é uma ótima coisa, embora a definição também possa sofrer um pouco, principalmente pela ausência de estabilização. Então, é possível sim tirar boas fotos, mas no dia a dia, para aquela selfie mais corrida, um resultado meio turvo não vai ser raridade. E o curioso é que, com fotos a 5 megapixels, ela, teoricamente, poderia filmar até em Full HD. Mas não, os vídeos com a câmera frontal não são nem HD. Um ponto que me deixou com uma boa impressão foi a bateria. Como eu costumo dizer, consumo de bateria é uma coisa variável, porque cada um tem sua configuração de aplicativos, cada um tem um tipo de uso e tudo mais. Só que eu usei o iNew V7 direto por um mês, e nesse meio tempo posso dizer com alguma certeza que a bateria supera com facilidade a de modelos como o Zenfone 5 e até o novo Moto G. Quer dizer, num uso normal, eu consegui chegar tranquilão ao fim do dia, e quando eu não abusava, a bateria chegava até o dia seguinte, com um pouco de carga ainda, o que é excelente, né? Só que eu não poderia finalizar essa análise sem antes mencionar dois detalhes que me incomodaram um pouco durante o uso. O primeiro deles é que, até o momento da finalização desse vídeo, eu ainda não consegui fazer o 3G funcionar. Isso mesmo, já usei com dois chips, falo normalmente nas operadoras, uso o WhatsApp e a internet via Wi-Fi, mas via 3G, nada. O curioso é que eu coloquei um chip pré-pago, e eu inclusive recebo as mensagens da operadora dizendo que eu entrei na promoção de tantos centavos por dia de internet. Quer dizer, a operadora detectou um chip 3G, e inclusive meus créditos foram consumidos, mas na prática as páginas não abriram, o Instagram não carrega as fotos e tudo mais. Talvez seja uma questão específica da unidade que eu recebi, ou até de algum ajuste de software. Não posso dizer com toda a certeza do mundo aqui, mas fato é que, no momento 3G, não rolou. E o segundo detalhe que eu percebi é que a tela, apesar de muito bonita, às vezes dá uma despirocada na detecção de toques. No uso normal, ela é muito responsiva e tudo mais, mas anda e vira, ela dá doida e fica reconhecendo uns toques não desejados, o que é bem chato. Por exemplo, eu estou lá no Instagram vendo fotos, e quando vou rolar para uma próxima imagem, ele curte a foto atual sem eu querer, como se eu tivesse dado dois toques. Ou então eu ligo a tela e vou destravar, e quando estou deslizando o dedo para fazer aquele padrão, o início do padrão some, como se eu tivesse soltado o dedo. É mais uma questão que talvez possa ser removida com atualização de software, só que eu preciso citar, porque isso aconteceu, e quando aconteceu, foi muito chato. Não é sempre, mas rolou. Eu falei em software aqui, e o iNew V7 vem de fábrica com o Android 4.4 KitKat. E olha, nesse tempo que eu utilizei, eu recebi bem umas seis ou sete atualizações, o que é uma boa coisa, porque mostra alguma preocupação da produtora em melhorá-lo. Mas até o momento, nenhuma dessas atualizações incluiu o Android Lollipop. Uma coisa legal do software, é que ele vem sim com um visual modificado da iNew, mas é bem fácil você alterar para um estilo muito próximo ao Android puro. E aí, é o que eu utilizei desde sempre. Assim, eu vou terminando esse vídeo, pessoal. Como vocês viram, eu apontei para pontos negativos, como algumas imagens embaçadas da câmera, o desempenho não tão rápido em jogos, ou a tela que às vezes deu a doida. Mas também existem pontos positivos, como a beleza do visor, a rapidez do sistema em si, e a boa duração da bateria. Não falei do som, porque eu acho que ele nem fede, nem cheira. É ok. E só para constar, ele não tem LED de notificações em cima da tela. Eu resumiria essa análise dizendo que o V7 é um aparelho bom, que tem méritos claros, mas também rolam alguns pontos que precisam de refinamento. Talvez seja uma opção a se considerar como um Android secundário. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, e se é a sua primeira vez aqui no meu canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos envios aqui ao YouTube. Também os convido a me seguirem nas redes sociais, elas estão aparecendo na tela nesse momento, vão aparecer logo após o fim do vídeo. E hoje eu vou ficando por aqui, pessoal. Um abração para vocês e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho